Música Curta a página e divulgue seu canal na The Hunters Link na descrição Beleza galerinha do Youtube, bem vindos aqui com a 28ª parte desse Let's Play de Resident Evil 4 Mod Life in Hell Então galera, agora a parte mais difícil desse mod É, porque agora eu vou pegar as duas escalas Tem que pegar pra prosseguir um lado, que é esse É o lado das estátuas E desse é o lado dos Mega Torcevador com garradores E não tem granada flash, então é quase possível de matar todas as estátuas Esse lado tem granada flash, então eu vou primeiro desse lado Mas antes de mais nada eu vou matar todos os inimigos que estão aqui Vou fazer a limpa Matar esse babaca aqui Que acho que o escudo vai resolver a vida dele, né? Só acha Por que você não morreu de primeira, hein? Dá pra raiva que você dá um supréstimo e não morre, cara? Às vezes chega a dar até 5 supréstimo e um idiota não morre, cara Cabeça de ovo podre É podre mesmo, você não tem nem cérebro, mano Seu cérebro tá morto, ele deve estar fedendo aí dentro Cheiro de cadáver O seu cérebro é um cadáver, porque você não tem cérebro Seu cobaia do sado Ele cai, mano Puta merda, nem uma joelha Ah é, agora a joelha Aleluia Então, ali vai ter outro garrador Lá perto onde a gente usa os cálices Só que se eu chamar a atenção daquele garrador Ele vai vir aqui e vai acabar chamando a atenção do outro aqui, ó Então vou matar esse primeiro Matando ele Aí fica mais fácil, né? Aqui não tem risco de outro vir Porque tá bem distante, né? Aê Toma aí Ele não vai vir aqui Feliz Toma Aqui não vai vir Ele tá bugado ali Vou usar um pouquinho de headcan aqui Ó, já morreu Caramba Headcan é forte também, né? Com os garradores Vou pegar a munição Que eu puder aqui Eu vou salvar, galera Eu vou salvar mais do que eu puder, porque O jogo tá crashando demais Muito Principalmente quando eu tô com a shotgun Deixa eu até carregar já aqui A gente vai carregar aqui, ó Killer7 E salvar Então eu não preciso fazer todo esse processo de novo Vamos lá Beleza Agora vou matar outro garrador O problema é os monge que vêm junto Esse maldito arqueiro de merda Os monge vêm junto com o garrador é um problema, viu Não é um problema Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vaza, vai Droga Matar lá Esse estorvo completo Acertou no meu negócio Vai Sofrer as consequências Toma aí, vai Essa é pra você aprender Ah, é raiva? Dá uma raiva, cara Deixa o garrador vir sozinho, cara Não quer ser valentão Só quando vocês viram o guarda-costas dele Dá um tiro de rendicão Nessa merda Só me da minha frente, cara Deixa eu ser chato Sai daqui Sai, sai, sai Não, ele tava indo ao caminho da reta A função deles é pegar reta De qualquer forma Aí, vai morreu Pega agora, seu malandro Quero só ver agora Você tá só, né Agora você tá só, maluco Quero ver agora Seus guarda-costas estão todos mortos Aqueles inúteis Handicane é muito forte, cara Mais forte que aquele Tá por enquanto, né Agora sim Agora vamos matar os arqueiros E pegar as munições que tem ali É, vou derrubar pra dar tempo De chegar aqui, né Pensa que ela vai me pegar Não é tão simples como você pensa, não Mas não morre, cara Não vai acertar essa merda de mim Da onde você tira tanta flecha do c*** Só pode ser, cara Você caga, flecha Toma Sentiu o gostinho? Aqui que eu vou usar os dois caras Aí a munição de rifle Magno Handcannon 10 barras de rifle Vou salvar de novo, né 15 barras de shot Tá bom Deixa eu salvar de novo Caso eu morrer aqui Precisa voltar tudo de novo Você sabe como que é estressante isso Tá, agora eu vou enfrentar dois garradouros e dois mega doutor salvador Já tem uma estratégia pra matá-los Vamos lá Vocês podem usar a estratégia que eu estiver usando aqui no Let's Plane Vou ter algumas dicas Pra tentar passar Mesmo assim, né Uma coisa é teoria, a outra é prática Pra ser uma estratégia Pra ser uma estratégia você tem que entender do re4 Entender do mod Tem uma experiência nele já Se não, cara Vai ficar séculos aqui e não vai passar Então, como tem dois mega doutor salvador Aí Vou ter que usar Não é bug, né Tipo um Uma estratégia aqui Se eu entrar aqui agora Eu venho os dois, cara O um tá Do outro lado da parede ali Bugadão Ele vem lá do além, né Do inferno Sei lá de onde que ele vem O outro aqui no canto Só que ele Raramente ele vem aqui Então eu tenho que atirar nele Daí provavelmente Ele vai vir até mim Ou ele vai Ele vai Passar ali, ó Ele vai por aquela outra porta Dar a volta E ficar ali Só que não é ideal Porque daí Muito provavelmente Eu vou enfrentar os dois Do mesmo jeito Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que atirar nele E a hora que Tentar fugir Na verdade nem fugir Ele vai tentar ir pro outro lado Ó, eu tenho que tentar acertar Eu tenho MP nele Pra poder pegá-lo Ele tá aqui, ó Acertei, ó Agora pega o TPM aqui, ó Tá bem pertinho de mim já Vai ficar difícil, né Eu posso errar tiro Toma aí, desgraçado Morre logo Eu vou matar Eu botei ainda Pra dar um checkpoint aqui Morre logo Aê, morreu Só que o problema é que Se eu desativar aqui É... Se eu for ali na porta Vou ter que destruir de novo As armadilhas É bom fazer isso, né Cara Vou ver não Voltou mesmo Não tem jeito Volta Gastei 4 balas à toa Como é que eu tô buscando pistola Né Ô, droga Como assim, véi Cadê Nossa, aê tá sendo sugado pra trás Como assim Vou carregar a handcan aqui Eu acho que isso daí é bug, cara Acho que o Luis Herber Não tinha onde colocar ele Acabei colocando Através de uma parede, né Cara Isso é muito estranho Ele tá ali, ó Aqui você não consegue ver ele, ó Ele tá ali, ó Por isso que é trollagem Você vai passar ali Você não tá vendo nada, né Mas ele vai vir Pra cá Fica aí Olha lá Bonito, né Atravessando a parede, né Miserável Posso ficar errando tiro Porque se eu errar Isso complica Tenho que usar TPM de novo A TPM é muito fundamental Quanto o James, ó É que ele sai daqui Da minha visão Da minha visão, né Foda isso Sai de perto, cara Sai de perto Caramba Já falei Aê Caramba Deixa ele ser de bom Nossa Dez bala de hand cannon Que delícia Caramba Fica aí, vai Vou matar os garradores agora Eu já tentei, galera Fazer o carrinho da morte ali Matar os garradores Mas não dá Tipo, eles vão levando os garradores Mas não mata Vem aqui, vai Vem sozinho Se for homem Sozinho Ah, errei Tentar chamar atenção Só desse outro Não vim, cara Vem aqui, vem Tá tendo Hand cannon também Não dá moleza pra você, não Isso Nossa, o barulho que essa arma faz É muito foda, velho É alto demais Ah, ontem riscou tu vir Isso que eu queria Isso, isso Do jeito que eu ensinei você Deixa eu ir pra cá agora Ainda bem que não ataca reto É só se ele passar perto Aê, garota Morre Aqui é o próximo agora Nossa, peguei 10 bar de hand cannon Ainda bem que o Dizzy deixou, né, cara Dizzy me ajudou Você matou outro infeliz agora Por que não vem aqui? Toma Toma mesmo Sem dó nem piedade Vira, vai Isso, você é muito obediente Gostei de ver agora Toma, vai Vou ficar usando muitas fotos Porque não tem muito risco De travar o jogo Esse aperto é muito chato Pra passar Vira de costa Isso Não, não, não Vou ter que usar Hand cannon Hand cannon é forte Vamos lá Agora vou dar tiro de Caramba Beleza Agora o que você vai pegar aqui Consegui matar todo mundo Depois eu vou salvar Salvar Que é uma delícia salvar Vambora, agora sim Aqui o carrinho da morte Mas abre, né Não sei porquê No extremo condição Não acontece isso Mas ali mesmo que deixe o Os garradores ali Esse carrinho não mata O mato Agarrador Nem mesmo o dele Ah, essa peça que eu tava querendo Ah, granada Flash pra enfrentar as estátuas Agora o bicho vai pegar Aqui ó Peguei um cálice Da rainha Tem do rei e da rainha Munição de shot Acho que acabou Já os itens Mas carrega o corpo dele Pelo menos Mas não mata É engraçado, né Quantas munições tem aqui? 30, 40, 58 munições Fora a de hand cannon Vambora Vamos embora Se tem munição suficiente Preparado a clear set? Ó, quanta munição, hein 30, 40, e 8 Mais 7 55 Fora As mais 20 que tem lá 75 balas Então é o suficiente Agora O bicho pega Vamos fazer Vamos fazer da minha forma aqui Estratégia que eu tô pensando Vamos esperar aqui Então, agora o esquema vai ser assim Vou Tá enfrentando de uma em uma Pode vir Porque eu consigo pegar até Todas Mas é difícil Você não entender Por que que eu vou enfrentar Vou matar duas estátuas Dá cinco Até dá pra Aprender todas elas aqui Depois de fugir Mas eu quero matar todas Estratégia bem pra cá Para não chamar a atenção Da outra estátua Beleza Toma Pegada de costa Pegada de costa Posso pegar de shot Carrega Não Tio de rente pequeno Calma aí Vou acabar pegando a reta Calma aí Carrega Vou pegar de costa Ae caramba Deixa eu dar um checkpoint aqui Carrega Beleza Dá pra matar uma por uma sim Mas dá pra fazer diferente também Pra não gastar Porque não usar mais bala Vamos ver Porque é mais fácil você enfrentar Três do que enfrentar cinco de uma vez Só não enfrenta cinco Não tem bala suficiente Então vamos fazer Esse esquema de uma em uma Não pode vir mais Você tem que vir de uma em uma Mais um tiro Acho que a praga já sai Passar pelas costas dela De novo Pegada de costa Ela fica mais vulnerável Dá um tiro de pistola Errou Sinto dizer Passa aqui Shotgun Calma aí Beleza Droga Droga Calma aí Ah pegou ainda Mas tá quase morrendo mesmo Tava com metade de energia Se precisar Trouxa mesmo Muito trouxa Morrer logo não vai É Eu vou lá salvar galera Porque nunca se sabe né Carrega tudo Agora sim Agora sim Eu vou enfrentar três Tentar tirar a praga De uma em uma As três outras Estátuas Eu vou tirar Só tirar a praga Aí você vai entender O esquema que eu vou fazer Vou tentar matar mais uma praga Porque senão vai ficar difícil A estratégia Até dá Mas com três Estátuas Eu quero duas Aí eu mato Essa aqui Eu vou lá e salvo De novo Vai ser melhor pra mim Vão me vai Vira de costa Caraca É possível Ela sentiu agora Se eu for me pegar de costa Porque daí Você consegue dar mais tiro E na sequência Vira Carrega É Dá mais um tiro de magro Aqui Caramba Caramba Tá Tira Como é que bosta Velho É possível Caramba Caramba Vou usar aqui São um saco mesmo Viu Vai logo Praga Do inferno Beleza Espera aí Deixa eu pegar aqui Killer 7 E se dá pra vir Uma só Por enquanto Sempre dá É mais fácil Pra pegar outra Caramba 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 Agora eu vou pegar outra Cadê a outra Cadê a outra Cadê a outra Aqui Não O problema é que ela não sai a praga Agora sai Agora sai É impossível Cadê a outra Vai ter que sair agora Por bem ou por mal Agora de duas Como é fácil Escapar Beleza Estátua Guerrador Sacanagem Isso aí Beleza Vou botar Isso Vem pegar Vem Pegar Pegar outra Também Sai fora Não atrapalha Vou tentar Vou tentar Pegar Todas Estátuas De uma Vem Só Essas Duas Quero Estirei Preso Ae Peguei As Quatro Deixa eu Pegar As Granadas Aqui Granadas Não é Missão Demais Nossa Ele vai bem Aonde Eu ia Pegar Agora Vem Ele vai Deixar Deixar Spray Vem Vem Seu Otário Quanto Missão Tenho Dez Dez Quarenta E cinco Acho que Dá Sim O suficiente Toma Seu Otário Vou pegar Cara Você é Chato Carrega Já Deixa eu Usar Esse Aqui Aumenta Um pouquinho A vida Droga Bem Mais Fraca Ou Rifle Comparado Com a Magna Demora Para morrer Cara Se não For Demais Essa Eu Sofreu Vamos Deixar Um Spray Para Nós Beleza Beleza Agora Só pegar Flecha Agora Beleza Mostra Cara Tem que ficar muito esperto com esse comando O Deu vai ficar sempre preso com ele Vai descatar Até carregar De novo Tirei lançar Da minha cara Vamos lá Vamos lá Ae Cara Dá uma Rádio Tem que carregar Muito Dó Tô Jogando Profissional Rapaz Profissional Pega Fale Droga Vou ter que carregar Posta Se tivesse uma granada Alguma coisa Vou usar essa aqui Maldito Não tem mais bala Só sobrar Rádio Comando Consegui Cara Que bagulho Sufocante Cara Ufa Galera Como foi difícil Aqui Mas vocês não tem Ideia Cara Como tentei Beleza Beleza Ah Não acredito Agora vou deixar ela aqui Vazar Bora 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 Nossa galera Acabei morrendo Bem no finalzinho Mas o que importa É que eu passei com o verdugo Pessoal Os caras mandam o kit completo Duas estátuas Com o verdugo Duas estátuas Com o garrador Essa parte Foi Muito Muito Foda Muito Vocês não tem ideia Juntando todos os vídeos Que eu trouxe para o canal De recorto Esse foi o mais difícil Que eu fiz Até agora O mais importante Que eu passei Então galera Vou encerrando aqui A 28ª parte Desse last page Redentiveu 4 mod Life in Hell Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de avaliar o vídeo Dando joinha Favorito E compartilhe nas redes sociais Não se esqueça de Curtir a fanpage do canal E também ativar o sininho Então galera Até o próximo vídeo A parte 29 E como sempre digo Fui